Olá Santa Catarina, somos a Atlanfish. Fornecemos uma grande linha de pescados e frutos do mar, tanto frescos como congelados. Eu vou abrir para vocês uma caixa de salmão da nossa importação. Como vocês podem ver, aqui na etiqueta vem todas as informações, né? A data de fabricação, a data de validade, o nome do importador, o nome do exportador, tem número de lote, código de barras para rastreamento, enfim, tudo isso aí. E essa caixa vem lacrada do Chile desde o momento que ela é feita lá na fábrica. Como podem ver, a caixa é toda lacrada, né? Então, para muitos clientes, a gente abre as caixas antes aqui para dar uma verificada se está com água, se está com gelo, porque muitas vezes no transporte ela pode acontecer de faltar algum, de perder algum gelo e a gente acaba refrigerando ela aqui novamente. Bom, por aqui a gente consegue ver que a caixa está intacta, não vai ser necessário fazer nenhuma reposição de gelo. Ela está perfeita, o gelo original em escamas lá do Chile ainda. A gente vê pela coloração do peixe que ele está perfeito também, uma cor azulada no lombo e esbranquiçada na barriga. A gente vê a qualidade do peixe pelas escamas. Primeiramente, o primeiro sinal de qualidade é pelas escamas. O peixe tem que estar com as escamas originais ainda. No momento que ele começa a perder as escamas, já significa que é um peixe que já não tem tanta qualidade. Esse peixe vem eviscerado do Chile, ou seja, existe uma máquina vácuo lá que puxa todas as vísceras para fora. E a gente sempre faz um teste do odor aqui. O teste do odor é que quando o peixe chega, ele tem um cheiro quase de melancia, muito fresco mesmo. E o último sinal que a gente vê a qualidade do peixe é pelas guelras. As guelras têm que estar vermelhas, não podem estar de outra cor. E os olhos também têm que estar para fora, não pode ser fundo. Quando o peixe está com o olho fundo, significa que a qualidade dele também está indo para os últimos dias, ou já foi, já acabou a qualidade do peixe.